O vento no litoral No fundo, na dor que queima as minhas vistas Em um tempo andando a areia, confundindo espaço Por um deserto irei seguir obstruindo as traves Das mais difíceis atitudes que me faz instável E me faz acreditar a mentirado soldado E defende a honra e leva consigo E me faz acreditar a mentirado soldado E levar ao túmulo abaixo das areias E levar ao túmulo abaixo das areias E me faz acreditar a mentirado soldado E defende a honra e leva consigo E me faz acreditar a mentirado soldado E o vento no litoral Me fundo na dor que queima as minhas vistas Um tempo andando na areia, confundindo espaço Por um deserto irei seguir 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 Legenda Adriana Zanotto